E aí, devoto! Seja bem-vindo ao canal Videgru, eu sou o André Rapsoldo, somos com mais um vídeo de Bastidores do Galo, mas antes, se é novo aqui no canal, cara, então se inscreva, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, afinal de contas o seu like e a sua inscrição é muito importante, e vou pedir também pra você comentar aqui embaixo a sua opinião sobre as notícias, e sem mais delongas, bora para o vídeo? Bora para o vídeo! Galera, hoje muita informação interessante, muita coisa, Sampa recusou o reforço, entenda, vou explicar sobre isso aí, Prefeitura se manifesta contra as sete câmaras, Gemerson cabe no Galo, e finalmente CBF ajuda o Galo. Cara, vamos falar sobre tudo isso, a primeira coisa que eu queria falar com vocês era sobre o Gemerson, tá? O Gemerson, jogador que foi do Galo, muito bom jogador, muito bom jogador, zagueiro, estava no Mônaco, não conseguiu, jogou uma temporada muito boa no Mônaco, depois não conseguiu a mesma performance, e hoje não está livre no mercado, mas a partir do meio do ano que vem ficaria. E alguns times já começam a sondar, o Corinthians oferece ao Mônaco um empréstimo, né, provavelmente com opção de compra, mas aí eu paro e penso, o Atlético precisa de um zagueiro do nível do Júnior Alonso, e o Gemerson é muito bom zagueiro, será que não valeria a pena o Atlético tentar realizar esse empréstimo junto ao Mônaco, com possibilidade de compra, e oferecer talvez em contrapartida pedaço de algum bom talento atleticano para o Mônaco, ter preferência de compra? Eu acho que sim, uma zaga, apesar do Hebert estar jogando bem, uma zaga com Gemerson e Júnior Alonso seria disparada a melhor zaga do Brasil. Então, eu fico pensando, será que não poderia existir essa possibilidade? Sei que é muito difícil, sei que a família Menin já fez muitos investimentos, mas eu acho que seria muito legal. Mas e você, o que você acha dessa minha opinião sobre isso? Lembrando que é uma opinião. Comenta aqui embaixo. Galera, a Prefeitura de Belo Horizonte se manifestou sobre a questão do IPTU, e ela soltou uma nota esclarecendo a situação e falou assim, vamos lá. Por conta dessa alteração, ela começa o seguinte, falando assim, 7 mil proprietários de imóveis, dentre eles o Clube Atlético Mineiro, informaram a área construída de imóvel e concordaram com os acréscimos de área informados. A área construída da sede foi alterada de 2.200 para 2.900 metros quadrados, conforme foi uma ação prestada pelo Clube. Por conta dessa alteração, houve um incremento de 8 mil reais no IPTU devido ao exercício, no exercício, no ano, considerando os lançamentos efetuados na base de área incorreta. Considerando os cinco exercícios revisados, de 15 a 19, promoveu-se um lançamento complementar de imposto total de 40 mil. Outro ponto citado pelo presidente foram as contrapartidas extras. Aí, não, ele continua aqui, ó. A respeito da construção do Estado, até toda obra grande gera contrapartidas. Procede a obtenção de licenças de órgãos ambientais e de trânsito nas esferas municipais, estadual e federal, né? Agora a questão aqui é o seguinte, eu vou ler na íntegra a nota da Prefeitura. Em novembro de 2019, os proprietários de 23 mil imóveis foram notificados a se pronunciar quanto à divergência da área construída de seus imóveis, apuradas pela administração tributária do município, confirmada ou contestada em apuração fiscal. Os contribuintes foram notificados no âmbito da segunda edição do Programa de Autorregularização das Informações de Cadastro Imobiliário do município, o PASSE. Sete mil proprietários de imóveis, dentre eles, do Clube Atlético Mineiro, informaram a área construída do imóvel e concordaram com os acrescentes das áreas informadas. A área construída foi de 2,200 para 2,900. Por conta dessa alteração, houve um aumento. O grande lance é o seguinte, eu acho que o Sete Câmara pode estar se sentindo um pouco perseguido por coisas que a Prefeitura faz. Agora, vamos ser sinceros, o que eu acho errado nessa questão é cobrar o atrasado. Ah, porque não existia, vou cobrar porque desde aquela época está assim. Deveria ser dali para frente, principalmente por um acordo. Agora, vá se saber que a lei tem que ser cumprida, nós não estamos aqui para falar que a lei não tem que ser cumprida. Então, se é a lei, não há o que se fazer. Até porque os valores não são tão altos. Então, aí está a resposta da Prefeitura de Belo Horizonte sobre o caso do IPTU. Te convenceu ou não? Comenta aqui embaixo. Rapaz, eu tinha aqui, e eu perdi isso, uma musiquinha do Aleluia. Ah, eu vou procurar e vou pôr, porque eu vou falar com vocês, cara. Finalmente, a CBF deu uma dentro. A seleção olímpica vai poupar jogadores que atuam no Brasil. Ou seja, o Guga vai ficar à disposição até o fim do brasileiro. Cara, mas isso não tinha que ter discussão. Porque você ter falto do sub-17, seleção olímpica e de seleções principais, aí não há time que aguente. Não há time que aguente. E eu não estou falando só do Atlético, eu estou falando de todos os times do Brasil. Então, graças a Deus, a CBF teve pelo menos um mínimo de inteligência mental para não convocar esses jogadores. Porque senão, pô, aí eu tinha que falar para os times entrar em rebelião contra a Prefeitura. Porque, brincadeira, né? Seria uma panaceia. Mas que bom que resolveu. Gostou? Guga fica. Eu sei que muita gente está com raiva do Guga. Reserva o Mariano. Te agrada mais? E aí? A situação está feia, né? Vamos continuar aí, que eu acredito que o Guga ainda vai melhorar muito o nível dele. E o Mariano também, viu? E para finalizar para vocês, a notícia mestre, que está aí, a Sampa recusou o reforço. Entenda. Galera, vou trazer aqui a fala do Breno Galante. Se inscrevam lá no canal do Breno Galante. Muito bom. Ele faz lives muito interessantes. Três vezes na semana. E convido a vocês a assistir. Eu vou pôr aqui o vídeo dele. Talvez a imagem fique congelada, porque eu estou com um probleminha nesse programa. Eu tenho que ver o que está acontecendo. Mas o áudio vai sair legal. Vamos escutar o que o Breno Galante falou numa live ontem sobre os reforços. E aí eu vou dar a minha opinião e você aí vai tirar suas próprias conclusões. Vamos lá. Eu vou fazer um reforço para a gente discutir um pouco aqui. Eu acho que o Atlético precisa de um homem de referência. Um homem que saiba fazer gol. Na história do Atlético, no DNA do Atlético, todos os times vencedores do Atlético tiveram um centroavante que fazia gol. Vamos começar desde o Dadá, Reinaldo, Reinaldo, Jô, Tardelli, que chegou a ser um camisa nove. Tem vários que eu vou até esquecer. Guilherme, Valdir Bigode. O Atlético Gerson também em Copa do Brasil. Deve ter vários jogadores de referência. Eu acho que devia trazer o homem gol. E aí eu vou contar um pouco do que está acontecendo nos bastidores do Atlético para a gente conversar aqui. No início, Alexandre, isso é informação, tá, gente? Não é opinião, é informação. Alexandre Matos também concordava que o Atlético teria que contratar um camisa nove. E o Sampaoli o tempo todo, que é um jogador de beirada de campo. Então começaram a haver um certo conflito em relação a isso. E realmente o Matos levou alguns nomes para o Sampaoli e ele não aceitou esses nomes por não terem a característica do jogador que ele queria. Depois de muita... Então o primeiro ponto, vai ter mais informação, é esse. Foi levado nomes a ele que poderiam ser, que eram centroavantes, seria o nove, matador, o homem gol que você quer. E o Sampaoli recusou, não quis. Vamos continuar ouvindo o brilho galante, ou seja, recusou o reforço. Sendo o nove o que a gente tanto pede. Nessa conversa, o Matos deu o braço a torcer e entendeu o pensamento do Sampaoli, porque o Sampaoli, que é um jogador de lado de campo, e hoje o Matos concorda com o Sampaoli. O Atlético precisa, não é de um nove, é de um jogador de beirada de campo. Então o Matos está em busca desse jogador e ele até chegou a dizer para... Perdemos um guerreiro aí na batalha. Perdemos um que estava do nosso lado. Ele até chegou a compartilhar com amigos de que realmente o Sampaoli entende muito e conseguiu convencer da necessidade do time por um jogador de beirada de campo. Porém, a pedida do Sampaoli é muito alta. A exigência dele é muito alta em relação a esses nomes. Então todos os nomes que o Alexandre Matos leva para ele, até agora ele não está satisfeito com nenhum dos nomes. E o Atlético está num problema muito difícil de conseguir o nome que o Sampaoli quer. Então hoje a realidade é... Alexandre Matos está com um problema de conseguir esse jogador. Esse aí é o de mais importante. Vocês vão lembrar que aqui no Canal Mineiro, eu falei para você, eu adiantei essa informação para vocês há algum tempo. Não com a precisão do Breno, que o Breno tem a informação da fonte com o Alexandre Matos. Mas eu fazendo uma análise, eu vim aqui e disse exatamente para vocês. Falei, esqueçam o nove. O que o Sampaoli, pelo menos até o momento, né gente? Porque vai que também o Alexandre Matos chega para o Sampaoli e fala, ó, não existe. Posso trazer o nove que eu tenho aqui? Porque esse número, esse ponta, eu não vou conseguir. Pode ser esse, porque vai fechar a janela e não vai ter ninguém. O Sampaoli, ah, tudo bem, tudo bem, traga quem for. Pode acontecer isso, óbvio, óbvio. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que eu tinha falado sobre isso, porque ele quer um ponta direita, um homem gol. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. E o estilo do Sampaoli é com o Falso Nobre, Seleção Chilena, Seleção Argentina, Universidade Católica, o Santos, ano passado. Você não tem aquele matador, aquele cara ali da área mesmo que é. O Sacha veio de um time para o outro. Ou seja, não vai ter, se depender do Sampaoli. E o problema é que um ponta direita, matador, um ponta esquerda, matador, um cara que mete gol é caro para cacete. E o atleta tem limite. O dinheiro do Menin não é infinito. Ele não quer, na verdade, é muito dinheiro, mas ele não quer despejar tudo. Então, nós vamos ter que ter paciência. Cenários que eu crio a partir daqui. Cenário 1, Rubens Menin falar, droga, tá bom, contrata o que ele quer. Eu vou pagar. Menin cede. Cenário 2, não vão ceder. E vão trazer um centro avante e falar, ó, é o que deu para trazer. E vai ficar lá no atleta, pode ser que entra, pode ser que não. Depende do cara treinando, né, gente? Que aí muda a história toda. Cenário 3, cenário 3, não vem ninguém. Esse é o que eu menos acredito. Eu acredito muito no 2, tá? Agora, pode ser também que no cenário 4, hipótese, que ache um jogador meio termo, um ponta, que não seja tão goleador assim, porque eu acho que um goleador é muito caro. E eu não sei se o Menin está disposto a gastar mais esse dinheiro. A conversa que eu tinha ouvido era que era um investimento alto, 6 milhões, 5 milhões, alguma coisa assim. O outro 2, 3 milhões, era o que eu tinha ouvido. E se você olhar os nomes que passaram pelo Atlético, é dentro desse valor, 2, 3 milhões. Mas e aí, qual que é a sua opinião? Comenta aqui embaixo, seu comentário é muito importante. Um beijo enorme no seu coração, fiquem com Deus, valeu, tchau. E, ó, eu fui. Comenta aqui, não deixa não. Valeu. E aí, ó, eu fui. E aí, ó, eu fui. E aí, ó, eu fui.